E da VF, Tatim, Tatim mandou na frente pro amigo Igor, devolveu pra Tatim, olha roubou uma arte, vai pintar mais um! GOOOOOOOL! 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 E da Aji! Dudu! 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 Sete a camisa dele, alegria incomensurável aqui no Valdirão, 2 a 0 Aji! Dudu! Atrás pelo Bidu, Bidu recolheu uma bola pra equipe da Aji, ainda Edu, Edu vai tentar lançar essa bola no campo do ataque, lançou uma bola, procurava quem, procurava quem, Dudu, girou! GOLASSO! GOLASSO! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOLAÇO! 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 Dudu! Seu Dudu! O homem iluminado da noite! O garoto iluminado da noite! Que golaço de cem pulo meteu! O Léo nem viu onde ela foi! Dudu! O artilheiro da noite! O garoto iluminado que tem alegria nas pernas! E na frente, olha lá! Beleboni foi desarmado! Desarmado roubou a bola! Dudu vai pintar! Quem sabe o da Aje Dudu bateu na gol! GOL! É da Aje Dudu! O garoto que joga com alegria nas pernas! Dudu! Dudu! Dudu de novo ele! Fora o goleador no jogo passado! Está marcando presença! Garoto bom de bola! Grata a surpresa da Aje! Dudu! Camisa 7! Na roubada de bola! O Beleboni perdeu para o Dudu! Dominou uma bola lá atrás! Agora jogou na frente para o Bruno! O Bruno dominou para bater! Foi! Chegou de novo quem? Quem? Quem aqui bateu na bola? Quem? Ele! Dudu! Ele! Dudu! Dudu de novo vai lá! Meteu uma bola para o fundo das redes! E a gol da Aje! GOL! GOL! Aje Dudu! O garoto! Não só tem alegria nas pernas, mas está bem colocado! É artilheiro! É matador! Está 4 a 0! Ninguém entende, nem o próprio ser que entende! O Dudu é louco aí com o goleirão! Balando é balando! Mané é mané! Balando é balando! Mané é mané! Exatamente! Saiu o goleiro para fazer a proteção ali, não é chance! Domina a bola Dudu! Recolheu uma bola Dudu! Tentou! Errou uma! Acertou uma! Agora a bola cruzada! Está no posse! Chegou a bater o Dudu! GOOOOOOOL! É da Aje! Dudu! Dudu! O garoto que joga com alegria no corpo! Dudu! Eu falara! E segurei o artilheiro! É iluminado! Num dia frio e chuvoso! Acende a estrela do Dudu! Subida do Dudu da equipe da Aje! Devolveu! E aí no momento que o Jafinho de Calcanhar ninguém para se apresentar por ali, facilitou! Olha a confusão armada! Domina a bola do Dudu! Viteu é gol! GOOOOOOOL! O da Aje na pressão! Na pressão! Chegou ali no respiro! Dudu, Dudu na pressão! Aproveitou a oportunidade! Oportunista! Ah! Depressão! É como disse o Aliesso! É só marcar o time! É pressionar o time que lhe entrega! Recuo feito para o Japa! Japa perde a movimentação! Dudu ficou para o Mineiro! Para o Iurei! E o GOOOOOOOL! Dudu! GOOOOOOOL! Da Aje! Está muito bem! No goleiro Linha! A equipe da Aje! Que encosta no marcador aí, Euduí! Isso é tudo igual nesse momento! Pressionou e pressionou com o goleiro Linha! Agora tem o pedido de tempo! Aí, doa a bola para o Japa! Japa abriu pelo lado esquerdo! Na troca de passos! Voltou a bola para o Japa! Já tocou curtinho! Deixou a bola para o Pedrinho! Pedrinho tocou a bola para o Mineiro! O Mineiro lá na entrada! Tocou para dentro da área e o gol! Dudu! GOOOOOOOL! Da Aje! Virou de novo a Aje! É um jogo de altíssima rotação de alto nível! E está na frente a equipe da Aje agora! O personagem do jogo é o Dudu pela equipe da Aje! E eficiência também com o goleiro Linha!